E aí galera do Reviews, meu nome é Omar, esse aqui é meu primeiro Reviews Então se tiver assim, um pouco estranho, um pouco fora do quadro, o vídeo É porque é meu primeiro vídeo, sabe? E eu não sei muito bem como é que faz Eu vou fazer um Reviews sobre o iPhone 7 E eu vou fazer um unboxing também, antes vou abrir a caixa, né? Vou fazer um unboxing Vou pegar a caixinha do Ipone pra vocês verem É bem pequenininha, gente É, tá aqui ó, essa aqui é a caixinha do Ipone Tá na caixinha de lubrificante, mas é porque aqui em casa eu compro caixas e caixas de lubrificante, né? É, pra poder comer essas vagabundas aí Ai, Deus do livro, se a minha mãe escuta uma coisa dessa, ela fica piradinha comigo Mas então, vamos fazer um unboxing, né? Vamos fazer um unboxing Eu vou pegar uma tesoura Ai, já tá na minha mão, já eu nem tinha visto, eu sou bem abobado, né gente? É que eu tô nervoso, que é meu primeiro unboxing Eu espero que eu esteja no quadro certinho, assim que dê pra ver o unboxing bem direitinho Ó, tomar muito cuidado com a tesoura, hein? Isso aqui é um perigo, isso aqui Vamos abrir aqui, vamos ai 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 minha pingola pegou na minha pingola chama o pronto socorro ai meu deus do céu meu deus do céu ai 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 meu deus do céu eu cortei meu pinto gente eu cortei meu bilau e agora o que que eu vou fazer mas vamos continuar o unboxing né gente eu só vou lavar minha mão ali que ta cheio de sangue bom galera já voltei lavei minhas mãos elas estão limpinhas ó estão vendo bom agora vamos continuar o unboxing né o unboxing não pode parar abre ah já ta aberto aqui do outro lado ó merda mesmo praga do inferno não fale inferno porque senão o capeta vem atrás bom gente esse aqui é o iphone 7 ó eu comprei do meu amigo chiquinho é não comprei na eple não porque na eple é muito caro eu paguei 20 real pro chiquinho ó mas é original mesmo eu comprei bem baratinho porque o chiquinho me disse que levou esse celular aqui a troco de bala é é ele roubou e trocou bala com a polícia é um debochado né bem capaz que ele ia fazer uma coisa dessa o chiquinho nunca faria isso é um abobado mesmo né ô mario esse ai é o iphone plus não mas tu já viu o plus sim uma vez eu já vi uma vez a minha avó tava com furunco no rabo ai ela estourou e saiu um monte de pus ai eu vi vi o pus é mesmo pus no rabo da minha avó pois mesmo sem dó assim bastante que nojo coitadinha da minha avó coitadinha mas vamos continuar aqui o review do iphone né gente eu mexi aqui nele bastante e eu pude perceber muita coisa legal eu percebi que ele tem uma tela ele também tem outras coisas super legal e super útil que nem rádio ele tem rádio tem o jogo da cobrinha humm adoro brincar com a cobra adoro eu fico assim bem maluco quando eu brinco com aquela cobra e cada vez ela vai ficando maior né e maior ai humm ai que delícia que é bom de jogar e a cobra é bom que ela vai comendo os ovo né a bocanha e os ovo mesmo eu a bocanha e os ovo humm nos ovo ele ele roda zap zap também né é bom pra falar com as vagabunda pra falar oh vagabunda vamos dar uma trepadinha hoje oh coisa boa tomara que a minha mãe não tenha escutado que ela não gosta que eu ela não quer que eu transe ela falou que só depois que eu casar com meu marido agora com a minha mulher esposa também tem o snapchat também né tem o snap eu recebo muito nude eu recebi no snapchat esses dias a menina me mandou a foto bem assim bem assim que ela me mandou a foto eu fiquei maluco de tesão eu falei oh beleza oh beleza de mulher gostosa vamos ver como é que é a qualidade da foto né se tira retrato ai ai meus olhos ai meus olhos com esse flash vou tirar vá vou tirar várias fotos vamos ver como é que é a qualidade a qualidade é boa gente olha aí os retratos ficaram bem legal olha agora gente nós vamos fazer um negócio ai que ta dando um bafafá assim uma falação assim ta todo mundo falando que ele não molha na água que quando a gente coloca ele na água ele não molha ele não estraga então a gente vai fazer um teste agora não é teste de gravidez hein porque eu não transo eu não transo por isso que eu não vou fazer teste de gravidez ta bom gente falei isso só pra minha mãe pensar que eu não transo mas eu fodo muito a buceta hehehe eu tomo assim surra de vagina na cara e buceta pra todo lado é oh beleza oh beleza xiii então vamos lá né gente vamos lá colocar esse iphone aqui ó ta vendo vou colocar esse iphone aqui dentro da água vamos colocar ele aqui no molhado adoro colocar no molhadinho coisa que eu sei fazer colocar no molhado hehehe se é que vocês nem entendem xiii se você não fala pra mim olha não sei eu não sei colocar no molhado então vamos lá gente ó ta funcionando mesmo ó iphone iphone mesmo vamos lá hein um, dois, três e vai ta uma beleza gente funciona mesmo eu acho vamos ver aqui vamos ver se continua funcionando ainda mesmo vamos ver aqui ele desligou a tela mas eu acho que que liga ó liga ai meu deus do céu ai meu deus do céu não ta ligando ai meu deus do céu ai meu deus do céu me da uma água com açucar ai meu deus do céu eu to nervoso ai me da uma água com açucar ai que nojo que horror por favor funciona por favor ai eu to passando mal ai eu to passando mal ai eu vou matar o chiquinho ai eu que hoje é que eu fico brabo é com o chiquinho querendo me passar pra trás ele acha que eu sou bobo de certo ele acha que eu sou bobo que eu não sei das coisas né mãe o meu iphone estragou na água mãe ai omar coloca ele no arroz tu ta achando que meu celular é é caldo quinoa pra colocar no arroz é caldo quinoa é caldo quinoa se o chiquinho acha que pode me dar um calote desses ele ta muito enganado eu vou quebrar ele na porrada se ele não quiser que eu quebre ele ele vai ter que me dar um pau vai ter que me dar um pau pra mim não quebrar ele só ele me dando um pauzão bem dado eu não sou bobo não eu tenho cara de bobo agora eu sou abobado então né eu sou muito ligeiro meu eu assisti karate kid todinho eu sei tudo que é golpe ó eu vou até botar minha pingora de volta no lugar chiquinho me devolve meu dinheiro chiquinho eu não vou devolver o teu dinheiro ae então eu vou te dar um pau essa eu quero ver ai ai ele me deu um pau mesmo ai ele me deu com a pingola na cabeça ai 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 ele pegou meu dinheiro é um infeliz mesmo né Então esse é o vídeo Agora que eu já recuperei o meu dinheiro Eu posso ficar feliz Deixa um joinha aí no vídeo Vamos bater recorde E se inscreve aí Se não é inscrito ainda Deixa eu pegar minha pingola Deixa um joinha aí Não vai esquecer